Tá bem bonito Eu já tinha acordado pra fazer uma patrônia Parece que não tem nenhum assalto por perto Caramba Deixa eu subir em cima de um prédio Caraca, tô muito mal de soltar a teia Já sei, eu vou tentar subir em cima daquele Daquele avião Uhul Peraí, meu telefone tá tocando Alô? Gwen Stacy? Mas como é que você conseguiu meu número? Eu nem te passei Deixa eu entender Suas amigas das escolas Da escola Passar meu número pra você porque Eu sou o belo fotógrafo E o belo cientista Tá bom E o que foi? O que? Você tá me convidando pra entrar na Oscorp? Que irado Que irado isso Isso é uma Isso é uma boa opção Que horas Que é pra eu te encontrar? Agora? Tá bom Vou ir mais rápido assim que eu puder Uhul Mano A primeira vez que a Gwen Liga pro meu telefone E eu Vou pra Oscorp Mano Esse é meu primeiro dia Mas eu não posso Eu posso Peter Claro que pode Mas eu não posso Mano Ficou esse uniforme de Homem-Aranha Pera Homem-Aranha 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 é o meu nome Perfeito De super-herói pra mim Eba Finalmente eu tenho Meu próprio nome Beleza Deixa eu subir aqui em cima Ahn Ahn Tá bom Eu não sei onde é que é a entrada Mas eu vou descobrir Ahn Deixa eu tirar o meu uniforme Beleza Bom Eu vou Onde é que eu desço agora Eu vou ter que Meu Deus do céu Beleza Ninguém me viu Bom Deixa eu ir lá Beleza Se tem algum carro vindo Ahn Não Minha primeira vez Que eu vou entrar na Oscorp Mano Isso é muito maneiro Bom Vou ter que esperar ela Vou esperar Agora Eu tô aqui Sentado aqui Eu tô aqui Dentro da Oscorp Já pode entrar Tá bom Vou entrar Vai Beleza Bora entrar Bom Ahn Ahn Isso aqui ó É Isso aqui é o elevador Isso aqui é de descer Isso aqui é de subir Então é isso 3 3 1 1 Caramba Beleza Eu tô aqui Caraca Bom Ahn Agora Cadê ela Só que ela tá aqui Não Eu acho que é pra lá Caraca Mano Véi Ahn Peraí aqui Fortnite Capítulo 2 Caramba Precisa baixar um desses No meu computador Caraca Mano Que ciência Caraca Que isso Véi Caramba Isso é um sonho imaginável Véi Eu acho que Esses momentos Vão ficar guardados Na minha mente Oi Peter Ahn Ah oi Goi Goi Tudo bem Tudo Ah beleza Bom Pra que você me chamar aqui Ahn Ahn Sam O seu sonho é muito Conhecer um oscópio né É muito Tu Bom Então eu te chamei pra Se você quer Trabalhar na oscópio É o que? Trabalhar na oscópio Ai que ciência O que é isso? É É Caramba Que burro Ai O oscópio Tá vazio Hoje né Tá Ai Obrigado Por que? Que que é isso? Também faço isso O que? Você já viu eu por acaso Na internet? Você Deixa Tira Você É um homem Aranha? Sim E eu sou Homem-aranha Não Peter Eu gostei Mas Como você Não vai Sober isso? Ah Eu tava em casa E Uma aranha Radioativa Me ficou Caramba Gostou desse Forme aqui Que eu fiz Ó Peter Sem querer Ser sincera Mas Tô um pouquinho Feio O que? Como assim Um pouquinho Feio? Todo de pano Vai Rasgar muito Ai Quer saber Você tem razão Ai E agora Como que eu vou fazer Um novo uniforme? Você Quer uma ajuda Pra fazer um novo? Ah Eu acho Que sim Né? Você Quer ir Na minha casa? Sim Tá bom Então Segura Aqui Não Agora não Né? Vamos lá Pra fora Tá bom Beleza Oi 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 E aí Ah Bom É melhor Você ir Pra minha Casa É melhor Tá bom Tá bom Ah Véi Como é que eu sou Burro Ai Cuidado Não posso Cometer esse erro Na rua Não Como eu posso Ser burro Véi Como eu posso Ser burro Mostrar meus Poderes Pra No meio Da Oscorp Ai Ai Não Minha casa Não é pra lá Vou ter que Investir no Uniforme Até lá Em casa Tem Linguinho Beleza Uh Beleza É lá Em cima 3 2 1 Super Burro Ah Véi Como eu posso Ser burro Véi Como eu posso Ser burro Ai Caramba Como eu posso Ser burro Véi Ah Não Eu sei Eu não acredito Que eu Que eu Coisei Mano Os meus Poderes Véi Ai Mano Vou deixar Meu Uniforme Aqui Caramba Vê Como eu posso Ser burro Agora eu vou Bom Agora eu falo Que Isso Uniforme Tá feio Tá feio Pra falar a verdade Tá feio Mesmo Eu vou ter que Construir um novo Bom Eu vou esperar ela Parece que ela chegou Bom Seja bem-vindo A minha casa Seja bem-vindo Você mora sozinho Sim Moro sozinho Desde que a minha mãe Meu pai Meu tio Bem Minha tia Nem morreu Nossa Essa Foi triste Pegou É Foi triste Bom Você foi Com aquele Uniforme Que eu Tinha Tava Feio Né Sim É mesmo Você mudar Para você mudar Para o novo Né Tá Ok Eu Eu Guardei Aonde? Dentro do guarda-roupa Bom Mas os materiais Para fazer O O novo Uniforme São Vermelho São Minhas Coisas Favores Bom Vai dar Um trabalho Mas Vamos A obra Nossa Mano Esse Uniforme Ficou Lindo Bom É Vou te Admitir Muito Obrigado Pela sua Ajuda Obrigado Pega O que é isso? Deixa eu ver aqui Ah não O que foi? Parece que Um tipo de Largato Gigante Destruindo Derrubando os Caros que estão Na ponte De marato Vai lá Bom Isso Não Forme Aquilo Não Chega Também Uma O que foi? Acabando Um 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 De marato